Uma manhã de muita adrenalina, emoção e desafios. Assim foi o desafio Rota das Flores 2019. Acordar cedo, encontrar os amigos e sair com o pé. Nos treinos, a esperança de alcançar os objetivos. Nas corridas, o estilo de superação. O alinhamento é o momento de encontro. As bicicletas se esbarram, a tensão é vista nos rostos concentrados, os mais experientes ao mudar para o pé. Nos minutos que antecede a largada, é uma liagem na mente do ciclista. A uma velocidade imperceptível. A adrenalina aumenta. Quando se percebe, o pilotão se move. É hora de partir. A prova começa, o coração acelera e a mente faz o corpo trabalhar em sintonia com a bicicleta. Criando uma única rádio. Tudo que foi feito para estar ali, começa a ser colocado em prática. A sua frente, seu companheiro se torna o adversário a ser superado. Mas, ao usar a linha de chegada, independente do resultado, o dever foi cumprido. A vitória vem em forma de suor e todo agradecimento é a Deus. É uma oportunidade de poder ter feito tudo para que este momento pudesse acontecer. E é por isso tudo que nós estamos aqui, mais uma vez, no desafio Roca das Cruzes. E, independente da sua religião, independente da sua fé, eu peço uma dúvida de atenção para que possamos levar nossos pensamentos aos céus. E quem quiser que reze comigo, o Pai nosso que estás no céu. Santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O propósito de cada dia nos dá hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair minha tentação e livrai-nos de todo o mal. Livrai, Pai, de todo o perigo. Livrai, Senhor, esses atletas que protegei-os durante esta jornada. Livrai-nos do perigo, protegei na curva, na descida. E trazei, Senhor, todos de volta para a alegria daqueles que irão e ficarão aqui a lhe esperar. Oh, meu Deus, boa sorte a todos os competidores. Com o percurso de 42 quilômetros, o evento de MTB é realizado em meias montanhas e belas paisagens da cidade de Itapeva, situada no sul de Minas, exigiu bastante dos participantes, que falaram da experiência e desafios encontrados ao longo da prova. Bruno, da cidade de Bragança Paulista, é um deles. Cara, o evento foi bem bacana, bastante subida aí. Forçou um pouco aí dos atletas aí, também bastante descida técnica. Mas é uma prova perfeita aí, cara. Parabéns aí para a organização. Já Murilo, que também é Bragantino, ficou em segundo lugar em sua categoria. E também fez sua avaliação sobre a disputa. Cara, o evento muito bacana, uma prova bem rápida. Acabei colocando muita força. Acabei chegando 40 segundos atrás do primeiro colocado. Então passei todo mundo, consegui impor meu ritmo. E graças a Deus aí deu pódio, peguei em segundo lugar. E um sucesso. Já o integrante da equipe mantiqueira da Motonbike da cidade de Camanducaia, o Riva Hilton, elogiou a organização do evento, que segundo ele, não deixou nada a desejar. Foi um percurso maravilhoso. Um percurso que não é um percurso tão duro, entendeu? Que dá para todos participar, uma competição que não pode morrer aqui em Tabela. Eu quero agradecer aí o pessoal do Jornal Mais Bragança por essa oportunidade. E quero dizer em nome da equipe mantiqueira Motonbike de Camanducaia, que foi uma competição excepcional. Dura, prova dura, mas insatisfeito. Peguei uma colocação boa, correndo com o pessoal de alto nível aqui. Então foi bem satisfatório e foi um evento bem legal mesmo. Mas deu para ir controlando, deu para trabalhar bem com ele. E por falar em organização, o casal Valdeci e Denise fez um balanço da prova e agradeceu todos os participantes e apoiadores do evento, que surpreendeu nesta edição e reuniu quase 300 participantes. Olha, esse ano foi muito difícil porque a gente não esperava que vinha tanta gente, né? A gente fez um planejamento com um certo pessoal e aumentou muito no final. A gente acabou até errando umas coisas por isso, entendeu? Mas no total não teve erro de percurso, não teve graças a Deus acidente. Eu acho que no total foi bom. Ah, foi bacana. A gente contou aí com a ajuda de muita gente, né? O pessoal da cidade ajudou bastante. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura, né? Deu um apoio muito legal para a gente. Sem a ajuda deles, infelizmente, a gente não conseguia nem fazer o evento. Hoje a gente contou com um número de 278 inscritos, né? E acredito eu que participaram hoje com a gente 270 inscritos. Puxado, mas satisfatório. As piramideira? De um dia. Mas para descer é gostoso, hein? Para descer é ótimo. Obrigado. 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 Obrigado.